A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail do senhor Vinícius Braga da Silva, solicitando celeridade na tramitação do Projeto de Lei nº 5.410, de 2018. E-mail da senhora Deizimar Nazaré Silva Guedes, solicitando celeridade na tramitação do Projeto de Lei nº 2.382, de 2020. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 2.092, de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Bruno Engler. Projeto de Lei nº 2.148, de 2024. E Projeto de Lei nº 17, de 2019, no primeiro turno, designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 817, de 2023, no primeiro turno, designado como relator, deputado Doutor Jean Freire. Projeto de Lei nº 6, de 2019, designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de Lei nº 2.130, de 2024, no primeiro turno, designado como relator, deputado Zela Viola. A presidência comunica que serão reiterados os requerimentos que baixaram em diligência os projetos de lei nº 595 e 2.587, ambos de 2015, 3.363, de 2021 e 3.686, de 2022. A presidência suspende os trabalhos só para entendimento. A presidência informa a existência de requerimentos dos membros desta comissão que foram encaminhados. Primeiro requerimento de autoria do deputado Charles Santos, requerendo que seja apreciado em primeiro lugar, na ordem do dia, a seguinte proposição, Projeto de Lei nº 1.753, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado pelo deputado Lucas Lasmar, solicitando que sejam apreciados, em primeiro lugar da pauta, os projetos de lei nº 1.445, de 2023, nº 1.360, de 2023, nº 1.753, nº 1.753, de 2023, nº 1.779, de 2023 e nº 2.127, de 2024. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja retirado de pauta os projetos de lei nº 1.588, de 2023, nº 1.822, de 2023, nº 1.977, de 2024 e nº 2.020, de 2024. Nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3º, do regimento interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado pelo deputado Lucas Lasmar, solicitando, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º, do regimento interno, que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 2.127, de 2024, de autoria do governador do Estado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está errado, gente. É o contrário. O requerimento está rejeitado. Está mantido na pauta. Projeto de lei, levando em consideração os requerimentos aprovados e as inversões de pauta, Projeto de lei nº 1.753, de 2023, 1º turno, dispõe sob diretrizes para a criação de política pública no Estado para a inserção de mulheres na cultura, de autoria da deputada Lohana, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação de relator o deputado Ulisses Gomes, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Bom dia a todos. Aparecer primeiro tudo no projeto de lei nº 1.753, de 2003, de autoria da deputada Lohana. A proposição epígrafe dispõe sobre diretrizes para a criação de política pública para a inserção de mulheres na cultura no âmbito do Estado. O projeto de lei, em exame, presidente, dispõe sobre as diretrizes, então, para a criação de política pública para a inserção de mulheres na cultura no âmbito do Estado. De acordo com o artigo 1º, essa política terá como princípios a não discriminação, a garantia da igualdade de gozo de todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos, o respeito às declarações e recomendações aprovadas pelas Nações Unidas e pelas agências especializadas para favorecer a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, a garantia dos direitos humanos no âmbito das relações domésticas e familiares, a fim de resgatar as pessoas de toda forma de negligência e discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, entre outras. Além de estabelecer princípios e diretrizes para a referida política, o projeto estabelece em seu artigo 4º a reserva de 50% das vagas para mulheres em editais culturais, sempre que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a 3, bem como critérios pautados em diversidade na hipótese de editais que ofereçam o número de vagas igual ou superior a 4 vagas, mínimo de 25% das vagas. O inciso 3º deste artigo também estabelece a reserva de 50% das vagas para mulheres em quaisquer comissões de avaliação ligadas a editais e demais iniciativas culturais promovidas pelo poder público no âmbito do Estado, com prioridade para avaliadoras que atendam aos critérios de diversidade estabelecidos. Por sua vez, o artigo 5º exclui da participação desses editais são pessoas condenadas judicialmente por assédio, violência doméstica e familiar, racismo ou violações sexuais. A sanção é válida nos cinco anos posteriores à data da condenação. Feita uma breve apresentação do projeto, passamos ao exame dos seus aspectos jurídicos. A matéria constante da proposição em comento não se insere no âmbito daquela de iniciativa privada a que se refere o artigo 66 da Constituição do Estado. Razão pela qual a iniciativa legislativa, neste caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do artigo 65 do referido diploma. Ademais, depreende-se do disposto no inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República, que ela se encontra no âmbito da legislação concorrente, por dizer respeito à temática da cultura. No que se refere ao conteúdo do projeto, é entendido, pacificado no âmbito desta comissão, de que os projetos de lei, ainda que de iniciativa parlamentar, podem fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo, definir a melhor forma de implementar essas políticas. A Constituição da República, de 1988, consagra no seu artigo 2º o princípio da separação dos poderes, e, ao estabelecer as regras de competência de cada poder, confere ao Legislativo as competências legisliferente e fiscalizadora e, ao Executivo, as atividades administrativas. A propósito, vale ressaltar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na decisão de questão de ordem, suscitada na ação direta de inconstitucionalidade nº 224, que decidiu, por ser pertinente, a edição de lei específica, criando o programa, ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição da República, conforme dispulso nos artigos 48, inciso IV, e 165, parágrafos I e IV. De acordo com as balizas constitucionais estabelecidas sobre a matéria, não vislumbramos óbvices de natureza jurídica que impeçam a continuidade da tramitação da proposição-exame. Por fim, alertamos que a análise de seus aspectos meritórios, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Em face do exposto, presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.753, de 2023. O parecer está em discussão. Sobre a mesa, propostas de emenda dos deputados... Charles Santos, Bruno Engler, Tiago Cota. As duas propostas são assinadas pelos três deputados. Deputado Charles Santos, Bruno Engler e Tiago Cota. Proposta de emenda. Esta presidência informa que, nos termos do artigo 242 do regimento interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive com as propostas de emenda da qual farei a leitura. Proposta de emenda nº 1 ao projeto de lei nº 1.753, de 2023. Suprima-se nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 3º a expressão LGBT. Proposta de emenda nº 2 ao projeto de lei nº 1.753, de 2023. Suprima-se a linha C, inciso 2, do artigo 4º da proposição. Solicito ao deputado Ulisses Gomes, relator da matéria, que emita sua opinião favorável ou contrária sobre as propostas de emendas apresentadas. Presidente, contrário às emendas, que elas devem ser rejeitadas, uma vez que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há que se distinguir mulheres, cis e transgênicas, e LBT. Ademais, trata-se de questão relativa ao mérito, a ser apreciada, como disse no próprio parecer, nas comissões seguintes. O parecer continua em discussão com as propostas de emendas apresentadas. Não havendo discussão, encerra-se a discussão, e a presidência irá colocar o parecer em votação, salvo as propostas de emendas. Está em votação o parecer, salvo as propostas de emendas apresentadas. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado, salvo as propostas de emendas. A presidência irá colocar em apreciação as propostas de emendas apresentadas. Está em votação... Nós vamos colocar as duas emendas em votação simultaneamente. Está em votação as propostas de emendas apresentadas, com o parecer pela rejeição do relator. Está em votação as propostas de emendas. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que rejeitam as emendas se manifestem. Está em votação as propostas de emenda apresentadas. As emendas foram aprovadas. Tendo em vista que as emendas modificam substancialmente o projeto apresentado, designo o deputado Charles Santos como novo relator para elaborar a nova redação, conforme a matéria aprovada pela comissão nos termos do artigo 138, parágrafo 3º do Regimento Interno. A presidência suspende a reunião para a elaboração do novo parecer do relator. Notificações aprovadas pela comissão. Com a palavra, deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas e a todos que nos acompanham. De autoria da deputada Lohana, a proposição em epígrafe dispõe sobre diretrizes para a criação de política pública para a inserção de mulheres na cultura do âmbito do Estado. No decorrer da discussão, foram aprovadas as emendas números 1 e 2, apresentadas pelos deputados Charles Santos, Bruno Engler e Tiago Cota, dando em sejo a apresentação de nova redação do parecer nos termos do parágrafo 3º do artigo 138 do Regimento Interno. O projeto de lei em exame dispõe sobre diretrizes para a criação de política pública para a inserção de mulheres na cultura no âmbito do Estado. A matéria constante da proposição em comento não se insere no âmbito daquelas de iniciativa privativa a que se refere o artigo 66 da Constituição do Estado, razão pela qual a iniciativa legislativa, neste caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do artigo 65 do referido diploma. Ademais, depreende-se do disposto no inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República, que ela se encontra no âmbito da legislação concorrente por dizer respeito à temática da cultura, no que se refere ao conteúdo do projeto, a entendimento pacificado no âmbito desta comissão de que projetos de lei ainda que de iniciativa parlamentar podem fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementar essas políticas. A Constituição da República, de 1988, consagra, em seu artigo 2º, o princípio da separação de poderes e, ao estabelecer as regras de competência de cada poder, confere ao Legislativo as competências, legiferante e fiscalizadora, e ao Executivo as atividades administrativas. A propósito, vale ressaltar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na decisão de questão de ordem suscitada na ação de inconstitucionalidade, número 224, que decidiu não ser pertinente à edição de lei específica, criando programa ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição da República, conforme o disposto nos artigos 48, inciso 4, e 165, parágrafos 1º e 4º. De acordo com as balizas constitucionais estabelecidas sobre a matéria, não vislumbramos óbvices de natureza jurídica que impeçam a continuidade da tramitação da proposição e exame. No decorrer da discussão, foram aprovadas as emendas nº 1 e 2, apresentadas pelos deputados Charles Santos, Bruno Engler e Tiago Cota, dando ensejo à apresentação de nova redação do parecer nos termos do parágrafo 3º do artigo 138 do Regimento Interno. Por fim, alertamos que a análise de seus aspectos meritórios, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Em face do exposto, senhor presidente, nobres colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.753, de 2023, com as emendas nº 1 e 2. Emenda nº 1, suprima-se, nos incisos 1, 2, 3 e 4, do artigo 3º, a expressão LBT+. Emenda nº 2, suprima-se, a linha C, inciso 2, do artigo 4º, da proposição. Este é o parecer, presidente. O parecer já foi aprovado. A presidência dá segmento à nossa pauta. Projeto de Lei nº 1.445, de 2023, primeiro turno. Dispõe sobre a suspensão do credenciamento de instituições privadas que negarem matrícula aos alunos com deficiência ou com transtornos do espectro autista no âmbito do Estado. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, a presidência faz a redesignação de relator, designando como relator o deputado Ulisses Gomes. Aqui o indagos está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.445, de autoria do deputado Adriano Alvarenga, a proposição dispõe sobre a suspensão do credenciamento de instituições privadas que negarem matrícula aos alunos com deficiência ou transtornos de espectro autista no âmbito do Estado. A proposição, presidente, demais deputados em análise, pretende obrigar as instituições privadas de ensino a formalizarem para o escrito a negativa de matrícula de alunos com deficiência ou com transtornos do espectro autista. Estabelece também a suspensão do credenciamento da instituição educacional privada que negar matrícula desses alunos sem a devida justificação. prevê ainda multa em caso de comprovação de discriminação com o aluno, além da suspensão do credenciamento. Quanto aos aspectos jurídicos constitucionais, o tema diz respeito à proteção e à integração social de pessoas com deficiência ao direito à educação e à defesa ao consumidor. Razão pela qual, nos termos do artigo 24, incisos 5º, 6º, 9º e 14º da Constituição da República, o Estado está legitimado a legislar concretamente com a União, concorrentemente com a União e o Distrito Federal. No que se refere à caracterização da relação de consumo, conforme se infere na leitura do dispositivo do Estatuto Consumerista, não resta dúvida de que os prestadores de serviços educacionais devem se submeter às suas disposições. De fato, nos termos do artigo 2º, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já o fornecedor, de acordo com o artigo 3º, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que devolvem, desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços no parágrafo 2º do referido dispositivo que estabelece o serviço a qualquer atividade fornecida no mercado. A medida prevista, presidente, no projeto tem como fundamento a obrigação legal de informação prevista no Código de Defesa do Consumidor. Esta obrigação tem amplo espectro, pois não se limita ao contrato, abrangendo também qualquer situação na qual o consumidor manifeste seu interesse em adquirir um produto ou requer um serviço. Ademais, o escopo da proposição encontra-se em consonância com a Lei nº 13.146, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ao buscar a integração social e acadêmica da pessoa com deficiência. Impede destacar que o artigo 8º, inciso 1º da Lei nº 7.853, de 89, prevê que recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência, constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa também. Diante do expulso, para corrigir as improbidades da proposta no que se refere às aplicações de sanções e também no que diz respeito ao estabelecimento de obrigações que invadam tanto a seara do particular quanto a reserva da administração, apresentamos o substitutivo ao final redigido, presidente. Com isso, em face do expulso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.445 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.360, de 2023, primeiro turno, declara como patrimônio cultural, histórico, urbanístico e paisagístico, de natureza material e imaterial do Estado, o coreto da Praça Coronel Amantino Maciel, no município de Piranga, de autoria do deputado Leleco Pimentel, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, faça redesignação de relator, designando o deputado Ulisses Gomes, a quem eu indago se está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. De autoria do deputado Leleco Pimentel, o projeto de lei em epígrafe declara como patrimônio cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, situada no alto da Saibreira, no município de Vermelho Novo. A proposição, presidente, relativa ao parecer do projeto de lei 1808, em análise, pretende declarar, então, como patrimônio cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e imaterial do Estado de Minas Gerais, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, situada no alto da Saibreira, no município de Vermelho Novo, sob o prisma jurídico. A Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou, em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, no artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, a competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que em Minas Gerais vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. de acordo com o seu artigo 1º... Oi? Tem certeza? Presidente, pela ordem. Fique à vontade. Bem parecido. Do mesmo tema, um outro projeto. Mas... Termina esse? Não, tem que voltar no outro. A parte é a mesma. Então, só quero registrar, então, presidente, que eu estava lendo aqui, apesar do conteúdo ser bem parecido, o 1.808, mas nós estamos falando, então, do projeto de lei 1.360, do mesmo autor, o deputado Leleco Pimentel, que dispõe e declara sobre patrimônio cultural, histórico, urbanístico e paisagístico de natureza material, o Coreto, Praça Coronel Amantino Maciel, no município de Piranga. Desta forma, corrigindo, então, mudando o caput, a justificativa jurídica é a mesma, presidente? No tocante à competência para legislar, ela corresponde à mesma orientação e, diante do exposto em face, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, também, presidente, apresentando o substitutivo para corrigir as questões jurídicas e constitucionais. Neste caso, favorável ao projeto de lei 1.360. Ok, presidente? Perfeito. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1.779, de 2023, primeiro turno. Institui obrigatoriedade de notificação à secretarista do Aldo Saúde de ocorrências de anafilaxia ou choque anafilático. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação do relator, designando o relator deputado Ulisses Gomes. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Aparecer primeiro turno do projeto de lei 1.779, do deputado Lucas Lasmar. O projeto de lei epígrafe visa instituir a obrigatoriedade de notificação à Secretaria de Estado da Saúde de ocorrências de anafilaxia ou choque anafiático. Ao tratar dessa notificação, a proposição em análise cuida da proteção da saúde, que é matéria de competência legislativa concorrente nos termos do artigo dos incisos 12 e 15 da Constituição Federal. Não há, neste campo, óbvices para sua tramitação nesta casa, entretanto, são necessárias adequações ao texto original nos termos do substitutivo apresentado ao final deste parecer. Além disso, presidente, no tocante aos procedimentos que devem ser seguidos para a realização dessa notificação, dispomos no conteúdo original da proposição verifique-se que se trata de matéria de natureza administrativa. Se a medida tem natureza administrativa, ela se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo Legislativo. Como, diversas vezes, esta comissão já demonstrou no exame da proposição desta mesma matéria. Portanto, deve-se excluir do texto do projeto os dispositivos que descrevem os procedimentos de notificação compulsória, conforme já previsto, então, no texto apresentado no substitutivo número 1. Diante do exposto, os argumentos aqui apresentados, concluímos, então, presidente, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1779 do deputado Lucas Lasmar, na forma, então, do substitutivo número 1 apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.127, de 2024, primeiro turno, institui o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, de autoria do governador do Estado. Avoco a relatoria e passo à leitura do parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto em epígrafo institui o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, publicado no Diário do Legislativo de 14 de março de 2024, foi o projeto distribuído para as comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe-nos, nos termos regimentais, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da matéria. Nos termos do artigo 1º da proposta, fica instituído o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com prazo de duração indeterminado e sede e foro no município de Belo Horizonte. Aliás, o Estado, em 2017, por meio da Lei 22.607, de 20 de julho de 2017, autorizou o Poder Executivo a instituir o Serviço Social Autônomo, Servas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com prazo de duração indeterminado, e sede e foro no município de Belo Horizonte. O Servas tem como competência atuar como ente de cooperação do Estado na prestação de serviços públicos, com o objetivo de promover ações complementares às políticas públicas de desenvolvimento social no Estado, com vistas à diminuição da desigualdade social, à erradicação da pobreza e da fome, à melhoria da qualidade de vida da população. Outra iniciativa válida de mencionar é a do Estado do Paraná, que instituiu a Paraná Educação, por meio da Lei 11.970, de 19 de dezembro de 1997. É relevante dizer ainda que a lei que originalmente instituiu a Paraná Educação foi objeto de questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 1864, dígito 9. O STF, em decisão não unânime no ano de 2004, considerou válidas as disposições da referida lei, exceto quanto aos seguintes conteúdos. 1. Competência da instituição para gerir os recursos de qualquer natureza, destinados ao desenvolvimento da educação e para baixar normas de procedimentos e instruções complementares, disciplinadoras da aplicação dos recursos financeiros internos e externos disponíveis, definir os critérios de utilização e repasse dos recursos a serem alocados para as diversas entidades envolvidas no sistema estadual de educação. 2. Permissão para os funcionários públicos estaduais, sob regime jurídico único, optarem por um novo regime de trabalho da instituição sob determinadas condições. Nenhum desses conteúdos julgados inconstitucionais pelo STF consta na proposta em análise. As competências da instituição que se visa criar estão claramente definidas no artigo 4º da proposta a saber. Artigo 4º. O SSA-GOSP colabora com o Poder Público mediante ajustes, convênios e contratos de gestão para, entre outras, atuar nas seguintes finalidades. Inciso 1. Prestar serviço de saúde e assistência hospitalar. 2. Promover a qualidade e a eficiência na prestação do serviço de saúde com a adoção de mecanismos que possibilitem a integração entre o setor público, a sociedade e o setor privado. 3. Executar as políticas públicas de saúde, conforme normas e diretrizes do SUS. 4. Desenvolver programa de formação e educação permanente dos agentes com atuação no âmbito de saúde, de extensão e de pesquisa sobre temas relevantes em saúde pública. Do ponto de vista formal, a competência do Estado para regular a matéria é óbvia, no gozo da autonomia política que lhe confere o artigo 18 da Constituição da República. Também não há que se falar em vista iniciativa à luz do artigo 66 da Constituição do Estado. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.127, de 2024. É esse o parecer estar em discussão. Presidente, pela ordem, gostaria de pedir vista no projeto, principalmente onde eu tenho defendido muito a importância, tem até um projeto de lei de nossa autoria aqui dentro da Assembleia Legislativa, para que a gente possa fiscalizar os recursos públicos dentro dos hospitais filantrópicos. E a gente sabe que essa modalidade que o governador quer fazer, ele vai unificar os orçamentos desses grandes hospitais e vão trazer mais facilidade nas compras. O exemplo é que os secretários municipais de saúde precisam, no seu momento de compra, fazer o termo de referência, ele precisa de três orçamentos e usar o banco de preços do Estado para conseguir fazer a sua compra. E ainda, após as realizações de compra, ele tem que alimentar, no sistema do Tribunal de Contas do Estado, o preço de cada item que ele compra dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Os hospitais, não há nenhum tipo de fiscalização dos gastos públicos que tem lá dentro. Então, a gente precisa realmente melhorar esse projeto de lei e entender como vai ser a operação dentro dessa nova modalidade que o governador quer fazer. um exemplo claro que o governador irá indicar todos os membros que irão compor a parte de decisão dessa nova modalidade. Então, nos preocupa muito, principalmente em relação ao Conselho Estadual de Saúde. Quem vai definir o membro é o próprio governador. Então, a gente entende que está tendo uma exclusão participativa do Conselho. Enfim, então, eu gostaria de pedir vista para que a gente possa fazer um entendimento melhor. É regimental, está concedida vista ao deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei nº 2.605, de 2021, primeiro turno. Institui o Plano Mineiro de Mobilidade Sustentável e da Outras Providências. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indag está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em exame pretende instituir o Plano Mineiro de Mobilidade Sustentável, PMMS, com incentivos e metas para a transição energética do setor de transportes no Estado, artigo 1º. Prevê que serão declaradas de interesse estadual uma série de iniciativas de estímulo à utilização de veículos movidos por fontes de energia sustentável, artigo 2º, cuja promoção seria o objetivo mesmo da norma, artigo 3º. O projeto também define conceitos relevantes da matéria, em seu artigo 4º. Estabelece que operações relativas aos veículos e peças cuja produção pretende estimular ficarão isentas de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, bem como de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, conforme previsto no artigo 5º do projeto. Prevê também que os benefícios do plano, excluídos voluntariamente antes de 2046, deverão reembolsar ao Estado eventuais benefícios econômicos que tenha obtido. Prescreve as sanções decorrentes da inobservância de suas disposições, em seu artigo 7º. Determina que o Estado deverá mudar gradualmente sua frota de veículos para aqueles movidos por propulsão elétrica. Artigo 8º. Proíbe a fabricação de veículos que operem exclusivamente por motor de combustão interna a partir de 1º de janeiro de 2046. Artigo 9º. Finalmente, autoriza o Poder Executivo a criar programas, instrumentos e linhas de crédito com vistas à promoção dos objetivos da proposição, conforme artigo 10 a 12. Na justificação, o autor ressalta a preocupação de tornar o setor automobilístico mais sustentável face ao cenário de aquecimento global e desgotamento das fontes de energia não renováveis. Em princípio, não vislumbramos óbvio-se a iniciativa parlamentar em análise, que se fundamenta no artigo 65 da Constituição mineira. Observamos que o projeto se relaciona com matérias que seriam próprias da legislação federal, como direito civil, energia, comércio exterior e interestadual, trânsito e transporte, licitação, conforme a Constituição da República, artigo 22, incisos 1, 4, 8, 11 e 22. Mas envolve também temas de competência legislativa concorrente, notadamente, de direito tributário e econômico, produção e consumo, proteção do meio ambiente e controle da poluição, tecnologia, conforme a Constituição da República, artigo 24, incisos 1, 5, 6 e 9. Tendo em vista a complexidade da matéria, esta comissão entendeu relevante escutar os órgãos do poder executivo com atribuições relacionadas a ela. Da nossa parte, senhor presidente, observamos que o projeto apresenta alguns conceitos, conforme o artigo 4º, que não são utilizados na sequência do texto normativo. De mais, verificamos que a proposição não veio acompanhada da estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República e pelos artigos 14 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que prejudica as propostas de incentivos fiscais. Finalmente, em que pese a aparente razoabilidade das metas previstas nos artigos 8º e 9º, entendemos que é importante considerar também a dinâmica da evolução tecnológica, além das limitações da legislação estadual em relação ao comércio interestadual. Diante do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.605, de 2021, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 dispõe sobre a adoção de medidas voltadas para a transição energética do setor de transportes no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o Estado adotará medidas voltadas para a transição energética do setor de transportes em Minas Gerais. Artigo 2º. Na implementação das medidas de que trata o artigo 1º, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Inciso 1. Incentivo a projeto, pesquisa, inovação, desenvolvimento, produção, comercialização, conversão e utilização de veículos movidos por fontes de energia sustentável produzidos no Estado. Inciso 2. Promoção da utilização crescente de veículos movidos por fontes de energia sustentável no Estado. Inciso 3. Inclusão nas políticas estaduais em matéria de clima e energia, de objetivos, diretrizes e metas relativas à transição energética no setor de transportes. Inciso 4. Estabelecimento de percentual progressivo de utilização de veículos movidos por fontes de energia sustentável na frota de veículos próprios ou locados do Estado e de cronograma para seu atingimento. 5. Elaboração de estudos sobre a viabilidade da implementação de incentivos econômicos para a aquisição de veículos de propulsão elétrica e híbridos e da criação de linha de crédito para a produção de veículos movidos à propulsão elétrica e híbridos. Inciso 6. Realização de obra de infraestrutura de suporte aos veículos de propulsão elétrica e híbridos. 7. Estabelecimento de parcerias com parques tecnológicos, institutos de pesquisa, empresas, universidades e demais instituições pertinentes voltadas para a promoção da transição energética no setor de transportes. Artigo 3º. Na compra ou aluguel de veículos por órgão ou entidade da administração pública estadual, será dada preferência a veículos movidos por propulsão elétrica. Parágrafo único. O disposto no CAPT não se aplica a casos em que razões de ordem técnica, administrativa ou financeira recomendem a compra ou aluguel de outra espécie de veículo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Bom dia, presidente. Em sua pessoa, quero cumprimentar todos os colegas deputados que estão aqui presentes na manhã de hoje. Já foi votado, não tem como alterar, mas eu não posso me omitir e não entrar em uma discussão sobre as duas emendas, especialmente a primeira emenda, que os senhores aprovaram para o meu projeto de lei, que é o 1.753, que dispõe sobre a diretriz da criação da política pública para a inserção de mulheres e fomentar a presença de mulheres na cultura em Minas Gerais. E eu queria trazer aqui para os senhores refletirem, porque vai haver outros momentos de votação. A gente tem segundo turno, a gente tem planar, a gente tem vários momentos de votação. E eu queria trazer para os senhores alguns pontos, porque a opinião dos senhores importa e será levada em conta em outros momentos. A gente tem uma exclusão sistemática das mulheres, presidente, quando a gente está falando das políticas públicas e quando a gente está falando do acesso a recursos nesse país. E aí a gente precisa entender que se a gente não trabalhar pela redução das desigualdades já constatadas, aí individualmente cada um de nós, deputados, estamos trabalhando para a manutenção do status quo, para manter as coisas como elas estão. e cada um de nós foi votado aqui nas urnas com a mensagem de esperança, com a mensagem de mudança, porque se tivesse tudo bom, não precisava de a gente entrar aqui, não precisava de a gente ser candidato, podia manter quem já era. Então, a gente tem primeiro uma questão sobre o enfrentamento à desigualdade como uma missão constitucional colocada pela Constituição no artigo 170, parágrafo 7º, da necessidade do enfrentamento do poder público sobre as desigualdades colocadas. Primeira coisa é essa. E aí, qual é a desigualdade colocada que a gente trata nesse projeto, presidente? É a desigualdade de gênero. Quando a gente está falando da desigualdade de gênero, a gente tem que se atentar a recortes. Ou será que alguém que está nessa mesa acha que as mulheres negras não estão sujeitas a mais desigualdades do que as mulheres brancas? Eu sou uma mulher branca e sou super a favor de políticas públicas extras para apoiar as mulheres negras, porque elas sofrem mais do que eu. Eu sei também que as mulheres lésbicas recebem até 40% menos do que as mulheres heterossexuais. Então, a gente tem que se mobilizar para garantir uma redução dessa desigualdade. Eu sei, presidente, que a expectativa de vida das mulheres trans é de 36 anos. Então, a gente tem que se mobilizar para garantir a redução dessas desigualdades. Essa é a seriedade, presidente, do que é feito hoje nessa comissão com a aprovação da emenda número 1, que suprime a sigla LBT+, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais e mulheres transexuais das políticas de fomento dentro da cultura em Minas Gerais voltadas a mulheres. Sabe o que isso parece, presidente? Isso parece o governo Bolsonaro quando a palavra gênero foi tirada de todos os documentos oficiais. O movimento foi tão surreal, deputado Zella Viola, que não podia falar nem de gênero alimentício em documentos do Ministério da Saúde, de tanto medo que esse povo tem da palavra gênero. É um medo, é um medo do que falar de gênero vai levantar, do que mobilizar a pauta de mulher vai levantar. Meu Deus do céu, imagina se esse povo resolvesse mobilizar muito. Então, o que a gente tem aqui, presidente, é uma situação parecida. Me lembra o que a gente viveu nos últimos quatro anos. Eu sinto muito pelos senhores terem tomado essa decisão. Essa comissão é altiva, ela toma a decisão que ela quiser. Os homens que estão aqui nos representando são homens que foram escolhidos por essa casa para aqui estarem. Mas eu não poderia deixar de dizer para o senhor que, primeiro, os senhores foram contra o artigo 170, parágrafo 7º da Constituição, que prevê a ação do Estado para a redução das desigualdades. E, segundo, trazer para o senhor que esses recortes são importantes. E eu me dou o trabalho de ter toda essa discussão, porque esse projeto vai passar pelos senhores de novo. Vai passar pela comissão de novo no segundo turno, vai passar pelos senhores no plenário. E aí eu não peço que nenhum dos senhores vote. Tem questões com o eleitorado que dificultam, quem tem um público mais conservador. Mas aí a gente pode se abster, a gente pode sair do plenário no dia. Tem muita coisa que a gente pode fazer para não se indispor com o nosso eleitorado. Mas esse medo da palavra gênero, esse medo do que acontece quando a gente fala de mulher lésbica, de mulher bi, de mulher trans, ele precisa ser enfrentado nos espaços adequados. Por último, presidente, trazer só dois dados para o senhor que eu acho importantes. Quando a gente está analisando as bienais, as 33 últimas bienais que aconteceram no país só tiveram mulheres nos cargos de chefia em três vezes. O que quer dizer que os espaços de tomada de decisão na cultura, assim como todos os espaços de tomada de decisão na sociedade, são masculinos. E as três eram mulheres brancas e heterossexuais. Um outro dado importante é que dentro do audiovisual, quase 70% das produções são dirigidas por homens. Então, a gente precisa, sim, ter políticas de fomento para garantir que as mulheres acessem o espaço da direção de filmes. E a estatística traz isso para a gente. Então, não é algo sujeito à opinião. São os fatos. E como são os fatos, a Comissão de Constituição e Justiça se espera dela um enfrentamento aos fatos baseado nos princípios constitucionais, que não foi o que, na minha visão, presidente, eu digo isso com todo o respeito do mundo, o que foi feito aqui hoje. É o direito do senhor votar como votaram, mas eu não poderia deixar de vir aqui me posicionar, porque, da mesma forma que segmentos são representados, eu represento alguns desses segmentos. E os segmentos que eu represento esperavam uma posição altiva dessa casa para enfrentar desigualdades tão colocadas pelas estatísticas. Mas é isso. Muito obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um minuto, deputado Charles Santos. Eu também não vou deixar de manifestar aqui, com todo o respeito à deputada Lohana, mas duas considerações eu preciso fazer. Primeiro, que é importantíssimo nesta casa que a gente tenha uma atenção especial ao regimento interno da casa. Eu permiti a fala, como eu tenho feito aqui com os demais colegas parlamentares, mas o momento adequado para se discutir o projeto, ele foi feito na discussão do projeto, onde a vossa excelência não estava aqui presente. Então, questão de ordem não é para discussão do projeto, principalmente por questão de mérito do projeto. Esse é o primeiro ponto. Mas eu concedi a palavra, que é uma praxe desta comissão, a gente fazer com que todos tenham voz aqui a todo momento. Mas não é o momento adequado para este tipo de colocação. Até porque não abre na discussão a possibilidade que todos os demais parlamentares venham fazer o enfrentamento do que a senhora está colocando aqui, a vossa excelência está colocando nesses pontos. Segundo, eu digo com toda tranquilidade, deputada Lohana, que aqui nesta comissão ninguém vota com medo. Ninguém vota com medo. Aqui a gente vota com consciência e com respeito ao posicionamento de cada parlamentar. Eu tenho absoluta convicção disso. Agora, muitas das vezes, a votação não é no sentido em que o parlamentar esperava com o seu projeto. Isso é natural, isso faz parte da democracia. A democracia é isso. A democracia é eu entender que, diante de um colegiado, a gente, às vezes, sai vencedor, sai perdedor, ou as coisas não são da forma como a gente gostaria que fosse. E isso não quer dizer de forma alguma que seja medo. Essa comissão já demonstrou que em várias oportunidades que não vota com medo. Então, isso eu queria deixar muito bem registrado aqui. Está joia? Com a palavra o deputado Charles Santos para a questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Presidente, data vênia a expressão e a fala de vossa excelência anterior, eu acho que eu nem precisaria falar. Mas faço questão de pedir o espaço da palavra, até porque assino a emenda junto com outros dois deputados, membros desta comissão. E gostaria de deixar claro aqui, acho que todos que estão nos acompanhando, quer presencialmente, quer pela TV, pelos canais de mídia da Assembleia, que eu votei favorável ao parecer. Eu votei favorável. Eu votei favorável ao quê? A emenda que diz, a emenda que diz, dispõe sobre diretrizes para a criação de política pública para inserção de mulheres na cultura, no âmbito do Estado. Acho amplo, acho suficiente. O que me preocupa, e foi a preocupação que permeou os que assinaram esta emenda, novos colegas, é que a gente percebeu um erro material no projeto. Um erro material. Então, repito, em que pese a emenda e a intenção do projeto, tenho o meu total apoio. Tenho o meu total apoio. Contudo, é de nossa responsabilidade aqui nesta comissão filtrarmos. Nós somos uma comissão de constituição, de constitucionalidade. Somos uma comissão que analisa o texto que está chegando. Portanto, quero deixar claro aqui que o nosso posicionamento tem esse olhar, deputada, e não algum tipo de discriminação, algum tipo, qualquer outra visão, qualquer outra análise. Sugiro até que, vossa excelência, ou outro parlamentar, outro deputado, outra deputada, traga esta comissão, proponha um projeto, então, que seja específico, mas não que coloque no texto do projeto um assunto que não é pertinente à emenda. Então, gostaria apenas de fazer esse registro, senhor presidente, e dizer, novamente, que eu votei favoravelmente ao parecer. Não sou o contrário à intenção do projeto, não sou o contrário à emenda e ao que está sendo proposto aqui. Contudo, fizemos essa análise e espero contar com a compreensão de vossa excelência e aqueles que nos acompanham também. Obrigado, presidente. Projeto de lei 2945 de 2021, primeiro turno. Institui o selo de origem Vale do Jequetinhonha, de autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, que ainda está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de análise em empígrafe institui o selo de origem Vale do Jequitinhonha. Da perspectiva jurídica, cabe assinalar que, de acordo com a Constituição da República, a União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no artigo 22 e aos municípios sobre assuntos de interesse local, conforme preceitou o artigo 30 da mesma carta, a delimitação da competência do Estado, membro está consagrado no parágrafo primeiro o artigo 25 que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. A criação de selo de origem estaria assim no campo de competência legislativa do Estado e a deflagração do seu processo legislativo poderia ser de iniciativa de membro dessa Casa, uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado como de competência reservada. Observa-se, contudo, que a elaboração de regulamentos para possibilitar o cumprimento das determinações legais e da competência privativa do governador do Estado estabelecidas pelo inciso 7 do artigo 90 da Constituição mineira. Ademais, o estabelecimento de atribuições para órgãos do Poder Executivo contraria o princípio da separação dos poderes. Por tais razões, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1, que faz a correção necessária, além de adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei 2945 de 2021, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Institui o selo de origem Vale do Jequitonha. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituído o selo de origem Vale do Jequitonha a ser concedido a produtos de empreendimentos localizados no Vale do Jequitonha que contribuem para a conservação ou resgate de modos de produção tradicionais da região. Artigo 2º. São objetivos dessa lei atribuir identidade cultural aos produtos do Vale do Jequitonha, viabilizar o processo... 2º. Viabilizar o processo produtivo e promover a geração de renda no Vale do Jequitonha pela exposição e comercialização de produtos locais. 3º. Fomentar o desenvolvimento sociocultural do Vale do Jequitonha. 4º. Contribuir com o abastecimento alimentar ofertando produtos de qualidade. 5º. Capacitar os empreendedores os empreendimentos beneficiários em técnicas de manipulação de alimentos, processamento, embalagem e noções de mercado. Artigo 3º. O empreendimento que tiver produtos ao qual for concedido o selo de origem Vale do Jequitonha poderá utilizar nas embalagens e peças publicitárias do produto. Artigo 4º. A fórmula e os critérios de concessão, prazo de validade e as demais especificações do selo de origem Vale do Jequitonha são definidos em regulamento. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 550 de 2023, primeiro turno, altera o artigo 10 da lei 10.366, de 28 de 12 de 1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. de autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, solicito o prazo para a emissão do parecer. É regimental o prazo concedido. Projeto de lei 616 de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica de autoria da deputada Lohana, relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. De autoria da deputada Lohana, o projeto de lei em empígrafe tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica com área de 160 metros quadrados situado na rua José de Alencar, bairro Irmãos Auler, naquele município, registrado sob o número 6.406 na folha 6 do livro 2AA do cartório de redes imóveis da comarca de Itaúna. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado à ampliação e ao funcionamento do pré-escolar municipal Neuza Rosa Tupinambás. Cabe observar que a Secretaria Municipal de Educação de Itaúna por meio do ofício 65 de 2023 manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão, pois é necessária a ampliação da pré-escola já mencionada. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Saúde enviou a nota técnica no número 9 de 2024 da Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão CEPLAG por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel, considerando que ele trará benefícios à população local e ao Estado. Não tem outros planos para a sua utilização. Sugeriu, ademais, que seja incluído na doação o imóvel total na área de 200 metros quadrados, registrado sob a matrícula 6.405 da folha 6 do livro 2AA, uma vez que a doação dessa área é imprescindível para o cumprimento da finalidade pretendida. Nesses termos, não há óbvio se a tramitação da matéria, porém, apresentamos, ao final desse parecer, o substitutivo número 1, com o propósito de acrescentar o imóvel sugerido pela CEPLAG, alterar o prazo de reversão e adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei 616 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo. Autorizo o poder executivo a doar ao município de Itaúna e o imóvel que especifica. Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Itaúna os seguintes imóveis, situados na rua José de Alencar, bairro Irmão Zewler, naquele município, e registrados a folha 6 do livro 2AA, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itaúna. Primeiro, terreno com área de 200 metros quadrados, registrado sob o número 6405. Dois, terreno com área de 160 metros quadrados, registrado sob o número 6406. Parágrafo único. Os imóveis a que se refere no CAPT destinam ampliação e o funcionamento do pré-escolar municipal Neuza Rosa. Artigo 2º. Os imóveis de que trata nessa lei reverterão o patrimônio do doador se, fim do prazo de cinco anos contado da lavradora da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Palavra, presidente. Para discutir, deputada Lohana. Presidente, eu quero agradecer ao parecer o deputado Lucas Lasmar e dizer da importância dessa doação desse terreno e agradecer também sobre a atuação dessa comissão para que o governo enviasse logo o pedido de diligências que demorou muito, não é, presidente? Para poder posicionar a comissão sobre a autorização para a doação do terreno. A gente tem uma situação que é a intenção da prefeitura de ampliar a área da escola. Então, a gente sabe que a educação infantil é toda pautada nas experiências do aluno no espaço escolar, no espaço de recriação, no espaço de brincadeira. A educação infantil vai muito além do espaço de sala de aula, do espaço do quadro e da carteira, como é a educação a partir do Fundamental 2, muito especialmente, e no ensino médio. Então, aí a gente tem uma situação que é fundamental para a melhoria da educação que é ofertada aos alunos na escola, de ter essa ampliação da construção da área de recriação, da ampliação do muro, pela segurança das crianças que estão lá dentro. Então, é uma demanda antiga do Poder Executivo da cidade para que essa doação fosse feita. E a junção com a doação da área total, de fato, atende mais do que o que foi pedido inicialmente, fica muito positivo para o município. Então, eu agradeço para esse deputado Lucas e peço, por favor, que os colegas votem favoravelmente. Ainda em discussão, não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 636 de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vespasiano o imóvel que especifica de autoria da deputada Nayara Rocha relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada de inteligência secretária de Estado de Governo na Prefeitura Municipal de Vespasiano e a altura. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 1039 de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o bloco carnavalesco que cai na água. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento bloco carnavalesco cai na água. Destaque que se trata de comemoração vinculada às origens e tradições históricas do povo mineiro, em especial ao povo oliverense, que para além de ratificar os valores relativos à família, à paz e ao convívio solidário, também promove a história de atividades importantes de Minas Gerais. Apresentada a síntese do projeto de lei em tela, passamos a analisar os aspectos jurídicos constitucionais acerca do tema. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência, a identidade, a ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7, da Constituição da República confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Em Minas Gerais, vigora o decreto número 42.505 de 2002, que organiza o registro de bens culturais e materiais por sua inscrição e que vale dizer por sua descrição em um dos quadros, em um dos quatro livros de registro, o livro dos saberes, o livro das celebrações, o livro das formas de expressão e o livro dos lugares. Encontra-se também em vigor a lei número 24.219 de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei número 11.726 de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sobre a forma de projeto de lei que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governador do Estado. Diante do exposto, conclui-se que a proposição em exame é viável sob o ponto de vista jurídico, não se vislumbrando o óbvio se a sua tramitação. Em face do exposto, conclui-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1039 de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1193 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Brasópolis à área correspondente. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. O projeto de lei de número 1193 de 2023, em seu artigo primeiro, determina a desafetação do trecho da rodovia MG 295, compreendido entre o quilômetro 13.6, acesso ao bairro Cancã e o único, autoriza o Poder Executivo a doar e o quilômetro 16.8, acesso ao bairro Banhado, com a extensão de 3,2 quilômetros. O artigo segundo, em seu parágrafo único, autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Brasópolis, destinando-a à instalação de via urbana. E o artigo terceiro, contém cláusula de reversão da área ao patrimônio estadual, se fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo segundo. Na documentação anexada ao processo, verifica-se a concordância do donatário com a operação ora discutida, como se deprende da leitura do ofício número 223 da Prefeitura Municipal de Brasópolis. Nota-se também manifestação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que encaminhou nota técnica número 256 de 23 do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em que esta autarquia informa não vislumbrar o obstáculo à transferência pretendida. A doação do trecho rodoviário, objeto da proposta em estudo, transfere ao município do Natário a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, viabilizando a realização de perfeitorias e a efetivação de futuras obras em sua recuperação, sendo, portanto, meritória e oportuna. Embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em apreço, apresentamos ao fim deste parecer o substitutivo número 1, com o fim de adequar o projeto à técnica legislativa. Portanto, pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1193 de 2023 na forma do substitutivo número 1 apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1292 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João Batista do Glória a área correspondente. De autoria do deputado Cássio Soares, relatoria do deputado Zela Viola, que o indag está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Zela Viola. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei nº 1292 de 2023, em seu artigo primeiro, determina a desafetação do trecho da rodovia MG 146, compreendida entre o quilômetro 347 e o quilômetro 350,2, com extensão de 3,2 quilômetros. Em seu artigo segundo, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João Batista do Glória a área correspondente a este trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal como via urbana. Por fim, no artigo 3º a proposição estabelece que o trecho objeto da doação reverterá o patrimônio do Estado se no prazo de cinco anos da lavratura da escritura pública de doação não tiver sido dada a destinação prevista. Em Estado se manifestar sobre o projeto a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica nº 321 de 2023 do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais em que este se pronuncia favoravelmente à transmissão pretendida. Não há ópice, portanto, à tramitação da matéria. Porém, apresentamos o substitutivo nº 1 ao final deste parecer a fim de retirar a cláusula de reversão e adequar a redação à técnica legislativa. Pelo aduzido, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1292 de 2023 na forma do substitutivo nº 1. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. projeto de lei nº 1.436 de 2023, primeiro turno, autoriza o poder executivo aduar ao município de Itumirim o imóvel que especifica. De autoria da deputada Nayara Rocha de minha relatoria, da qual passo a leitura do parecer. De autoria da deputada Nayara Rocha, projeto de lei epícua, autoriza o poder executivo aduar ao município de Itumirim o imóvel que especifica. O projeto de lei nº 1.436 de 2023 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel com área de 175 m² situado na rua Tiradentes, nº 78, bairro Niterói, naquele município, registrado sob o número 2.662 das folhas 40 do livro 25 do cartório de registro de imóveis da comarca de Lavras. O parágrafo único do artigo 1º prevê que o bem se destina à instalação do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e o artigo 2º determina a reversão do imóvel caso a destinação prevista não seja cumprida no prazo de cinco anos contados da Lavratura da Escritura Pública de Doação. Vê-se que o município de Itumirim apresentou o ofício nº 6 de 2021 em que explica que a utilização do bem hora discutido para o funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social proporciona o atendimento de 585 famílias, melhorando a qualidade de vida da população. A Secretaria de Estado de Governo também, em resposta a esta relatoria, encaminhou a nota técnica nº 362 de 2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, por meio da qual essa se manifestou favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do imóvel. Entretanto, a CEPLAG observou que é preciso retificar dados relativos ao registro imobiliário. Assim, embora não haja óbvio a tramitação da matéria em análise, apresentamos no final deste parecer o substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa e retificar apenas os dados cadastrais do imóvel. Em face do exposto, concluímos pela jurisdicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei 1436 de 2023 na forma do substitutivo nº 1 apresentado. Este, ao parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.501 de 2023, primeiro turno, altera a lei nº 22.609 de 20 de julho de 2017, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Maria de Itabira o imóvel que especifica. De autoria do deputado doutor Maurício, também de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. O projeto de lei nº 1.501 de 2023 visa alterar a destinação do imóvel doado ao município de Santa Maria de Itabira nos termos da lei nº 22.609 de 20 de julho de 2017, a fim de que ele passe a destinar-se à instalação de equipamentos públicos de caráter social para execução de ações com ênfase em saúde e convivência de idosos. Cabe registrar que o imóvel de que trata a lei nº 22.609 de 2017 foi doado ao município para a construção de um ginásio poliesportivo e um centro público de eventos com a ressalva de que no caso de descumprimento da finalidade assinalada após cinco anos contados da lavratura de escritura pública de doação seria determinada a sua reversão ao patrimônio do Estado. Verifica-se, portanto, a viabilidade jurídica da alteração que se propõe uma vez que, apesar do vencimento do prazo assinalado na lei nº 22.609 de 2017, a reversão do bem não foi efetivada. O Estado está de acordo com a nova destinação pretendida pelo município de Santa Maria de Itabira. Embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em exame, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1 com a única finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei nº 1.501 de 2023 na forma do substitutivo nº 1 apresentado. É este o parecer que está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.672 de 2023, primeiro turno, estabelece as diretrizes para a utilização de função extrafiscal do imposto sob circulação de mercadorias e serviços para a manutenção do equilíbrio financeiro das cooperativas que produzem leite no Estado. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Zé Laviola. Aqui, o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda. O requerimento está em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei nº 1.808 de 2023, primeiro turno, declara como patrimônio cultural, religioso, paisagístico, turístico e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, situada no alto da Saibreira, no município de Vermelho Novo, de autoria do deputado Lelec Pimentel, relatoria do deputado doutor Jean Freire, tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação de relator, designando o deputado Lucas Lasmar para relatar o projeto. Aqui, o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado Lelec Pimentel, o projeto em empígrafe declara como patrimônio cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e material de Minas Gerais. A imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, situada no alto da Saibreira, no município de Vermelho Novo. A proposição em análise pretende declarar como patrimônio cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e material de Minas Gerais, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, situada no alto da Saibreira, no município de Vermelho Novo. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência de legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que, em Minas Gerais, vigora a Lei 24.209, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da citada norma e o artigo 3º B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões culturais mineiras. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.808, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, situado no alto da Saibreira, no município de Vermelho Novo. Assembleia do Estado de Minas Gerais é creta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, situada no alto da Saibreira, no município de Vermelho Novo. Artigo 2º. O reconhecimento que se trata nesta lei, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 22, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência informa aos novos deputados e deputadas que iremos fazer a chamada em bloco por relator, chamando primeiramente os projetos de relatoria do deputado Zela Viola, Projeto de Lei 1468-2023, turno único, declara utilidade pública associação de desenvolvimento econômico e reestruturação familiar, ampliando os horizontes, concedo do município de Barão do Monte Alto. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, relatoria do deputado Zela Viola. Quem indaga está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Faremos agora a chamada em bloco dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de Lei 1630-2023, turno único, declara utilidade pública a Confederação Brasileira de Tiro Prático, concedo do município de Belo Horizonte, de autoria do deputado coronel Sandro. Projeto de Lei 1755-2023, turno único, declara utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoa dos Angicos, concedo do município São João do Paraíso, de autoria do deputado Gil Pereira, com a palavra o deputado Charles Santos. Senhor presidente, ao projeto 1630-2023 e, de igual modo, ao 1755-2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, respectivamente, senhor presidente. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei 1813-2023, turno único, declara utilidade pública Associação Cultural e Comunitária de Itatiaiuçu, Rádio Alfa FM, concedo do município de Itatiaiuçu, de autoria da deputada Lohana. Projeto de Lei 1863-2023, turno único, declara utilidade pública Corporação Musical Retreta Lira do Santo Antônio, concedo do município de Conceição do Mato Drento, de autoria do deputado Alec Pimentel. Projeto de Lei 1880-2023, turno único, declara utilidade pública com o Instituto de Desenvolvimento Social Dona Marli, concedo do município de Montes Claros, de autoria do deputado Ricardo Campos. Projeto de Lei 1916-2023, turno único, declara utilidade pública Associação Cultural e Carnavalesca de Almenara, concedo do município de Almenara, de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Projeto de Lei 1983-2024, turno único, declara utilidade pública Associação Esportiva da Comunidade do Quilombo, com sede do município de Divinópolis, de autoria da deputada Lohana. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei 1813-2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de Lei 1863-2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de Lei 1880, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de Lei 1916-2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de Lei 1983-2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. É isso, presidente. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, avoca a relatoria e passo a apresentação dos pareceres. Projeto de lei 1972 de 2023, declara utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Guaxupé, CONCEP, concede no município de Guaxupé, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de lei 1930 de 2023, declara utilidade pública o 93º Grupo Escoteiro Aposta Liberdade, concede no município de São Sebastião do Paraíso, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, apresenta o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 1940 de 2023, declara utilidade pública a Associação Desportiva e Cultural, Invair de Souza, concede no município de Cataguases, de autoria do deputado Grego da Fundação, apresenta requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 2003 de 2024, declara utilidade pública a Associação Jequitibaense, Jequitibaense Atletas de Futuro, concede no município de Alto Jequitibá, de autoria da deputada Ale Portela, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de lei 2018 de 2024, declara utilidade pública o programa de ação e integração social, concede no município de Muriaé, de autoria do deputado Leonidio Bolsas, apresenta requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 2025 de 2024, declara utilidade pública a Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil, concede no município de Montes Claros, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, apresenta requerimento de diligência ao autor. Os requerimentos estão em votação, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados, os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Projeto de lei 2.128, declara utilidade pública a Associação Ecológica e Esportiva de Guarda-Mor, concede no município de Guarda-Mor, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, faça a designação, avoca a relatoria e apresenta o requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br www.mesmerism.info.com.br